Este ano se comemora os 130 anos da abolição da escravatura no Brasil. Para falar sobre o tema, o cabeceira de hoje recebe o escritor paulista Plínio Camilo. Ele é formado pela USP, em linguística, tem 14 livros publicados e vai falar sobre o livro Outras Vozes, contos sobre o negro escravizado no Brasil. Tudo bem, Plínio? Tudo, tranquilo. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo ao cabeceira. Estou sendo. Plínio, este ano se comemora os 130 anos da abolição da escravatura no Brasil. Você que tem um livro aí que fala sobre a questão do negro. Como você analisa a questão do negro hoje no Brasil, depois desses 130 anos? Infelizmente, ou felizmente, mas infelizmente, nós estamos ainda num processo de não só o empoderamento, mas você também poder estar, participar em todos os níveis, de governo até chefias, em todos os cargos públicos e privados. Então, esse negro, o negro está alçando esses caminhos com dificuldades. E a ideia do Outras Vozes também é lembrar disso, de lembrar de onde viemos, que é importante. É essa história que nós, negros, tivemos aqui no Brasil. Tiveram alguns avanços, você sente? Muitos, sim, muitos. Não todos que precisariam, mas tivemos. Plínio, o livro é um lamento, um manifesto, ele tem vários sentimentos, né? Fala um pouco do que você quis colocar aqui no livro. Eu pesquiso sobre essa questão do negro escravizado há uns 20 anos. Pesquiso por quê? Por minha própria vontade. Gosto de pesquisar, gosto de história. E o que eu havia percebido é que haviam poucos ou quase nenhum textos que o negro era o protagonista. Havia um texto que falavam sobre essa escravidão, o número, essas coisas todas, mas que ele era o protagonista. E ou, principalmente, ele havia escrito, porque também nós sabemos que, apesar da escravidão, alguns negros adquiriram a escrita, não se encontra, não se encontrava. Pelo menos foi muito difícil encontrar em São Paulo algum desse texto. Teve um texto americano traduzido para o português. que eu consegui encontrar. Então, eu resolvi colocar essa voz, dar uma outra voz para esse negro. Então, nessa coletânea de contos, são só o negro falando desse seu estado, desse seu lamento, do que precisa fazer para a sobrevivência. Porque é muito tranquilo a gente daqui falar, sim, que o negro queria liberdade e sugerir que ele fuja. Porém, estando lá, vivendo, o que ele quer é sobreviver, viver mais o dia seguinte. E aí faz o que precisar. Você fez essa pesquisa e existem aqui alguns personagens. Eles são fictícios ou são reais? Tá, a maioria é fictícia, a maioria inventei. Mas e em situações, vamos dizer assim, isso aqui é cruelmente baseado em fatos reais. Então, são, mas as histórias são fictícias, eu fiz toda a situação. Mas foram baseados. Há um conto aqui que chama 24 Dias e a Soite. Essa gênese é muito interessante contar. Por quê? Houve uma revolta na Bahia, a revolta dos Malés, que foi descoberta antes dela se concretizar, ou pressa dela se concretizar, foram presos todos os líderes. E o líder, o Pacífico, que era um escravo, um malmetano, um escravo Malé, ele foi imputado que ele era o chefe. E ele foi condenado a mais de 600 chicotadas. Nossa. Só que havia um acordo que você não podia dar mais de 50 chicotadas. Aí eu fiz a conta, estava 24 Dias e a Soite. Meu, era o título. Nossa. Então eu resolvi contar esses 24 Dias e a Soite, como foram, como seriam esses 24 Dias e a Soite. E aí eu fiquei tomado. Na escrita. Uma semana depois, eu continuei a ler e soube que, na real, o fato, ele foi... Ele não recebeu 24 Dias e a Soite, ele só recebeu 300 da Soite. Então aquilo não existia. Mas a minha construção ficou legal. Eu gostei da construção. Porque pude discutir todo como que é esse homem ser açoitado em praça pública, como a população vai lá assistir, o que ela entendia, como que era a situação ocorrendo na Bahia. Foi muito bom. Foi muito interessante a experiência. Legal. E, inclusive, aqui a apresentação do livro no prefácio, o professor aqui, o arquiteto, o Araújo, que fez o prefácio. Ele fala da linguagem do livro, que mesmo sendo crônicas, contos, tem um que é de poesia. Então, eu gostaria que você falasse um pouco da tua escrita. A minha escrita, eu gosto muito de contos, trabalho com contos e tenho até uma escrita crua. Os livros anteriores e os posteriores são mais crus. Sim. Mas quando eu fui tratar, e aí também é isso, né? Cada livro é um livro, né? Cada livro é um livro e esse tema é muito caro. É muito caro e foi tentando trazer a linguagem crua, mas foi caindo numa poesia, tendo uma prosa poética. Foi uma produção muito gostosa de ser feita, muito gostosa de fazer, muito cativante. E aí tem momentos que brota uma poesia muito interessante. Tem, falando da relação desse negro com a terra, eu fiz um poema chamado Terra. Eu não fiz, não, eu cometi um poema, porque eu não sou poeta, não escrevo, mas eu cometi um poema chamado Terra. Foi muito interessante, né? Ou na descrição de alguns personagens. Então, teve, houve muita poesia para tratar. Você falou aí dos livros, né? Fala um pouco aí da tua produção literária, né? Vamos falar do primeirão, mas Hélio é o Namorado do Papai Ronca. Esse foi o meu primeiro livro, meu romance, Infanto Juvenil. Muito gostoso, foi o meu primeiro livro. Depois veio O Coração Peludo, que é esse meu livro mais cru. São uma série de contos de um personagem, só tem um personagem, o personagem principal. Ele passa por todos os contos, a gente não sabe o nome, não é dado, em nenhum momento fala o nome dele. E começa ele com seis anos e termina ele com 52 anos. São contos muito interessantes. Depois veio Outras Vozes, que nós já conversamos. E esse ano lancei esses dois, De Rua. De Rua é parceria com o meu amigo, Júlio Dias, que fala sobre um trabalho que nós fizemos em São Paulo com meninos de rua. E, à semelhança de Outras Vozes, nós também quisemos dar essa voz para esse menino de rua, contar essas histórias outra vez. E saiu esse livro muito interessante. E o último é a Coleção Bombons Sortidos. São dez livros com contos variados, né? Que eu dividi em bombons, em gosto. Castanhas, crocantes. Que eles têm sua doçura e sua amargura. Essa é a minha produção. Meio amargo ali, né? Tem meio amargo, tem trufados, tem amargo, tem crocantes. Tem várias situações, né? Maravilha. Pimentas. Então, Plínio, lê alguma coisa para a gente aí dessa... Vou... Terra. Terra. Doro Bostal, fugido de noite, ouvindo os cães, mete na terra. João, nago escravo, quando saudoso, corre na terra. José Banto, quando sozinho fica, ouve a terra. Esther, negabéria, sabida de ervas e mandigas, cheira a terra. Justino, da casa, quando recebe um dengo, dança na terra. Nair, prenda o senhorzinho, destemperada, enfia a terra. Placides, escravo, faiscador, para saudar a vida, briga com a terra. Sara, a nega do cabelo duro, para não encerrar a conversa, cospe a terra. Zumira, quando seus filhos são vendidos, come terra. Maravilha. Eram essas vozes que você realmente quis... Que eu estava ouvindo, né? Que eu estava ouvindo, né? Que eu precisei ecoar. Foi muito gostoso fazer isso. Foi muito interessante. Que bom. Onde as pessoas podem encontrar o seu livro? Tá. O meu livro, elas podem entrar em contato com o meu e-mail aqui. Pronto. Quer que eu diga? Pode falar, então. O meu e-mail é pcamilo60, camilo com dois L's, arrobaol.com.br. Entrando em contato comigo pelo meu e-mail, eu envio, passo todas as questões. Maravilha, Plínio. E este livro, Outras Vozes, do escritor Plínio Camilo, vai estar aqui na Biblioteca César Calde Oliveira, onde você vai poder vir aqui e fazer essa leitura. A nossa biblioteca é aberta ao público e fica aqui no anexo 2 da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Plínio, muito obrigada. Agradeço, muito obrigada. Pela presença. Parabéns por essa obra. Agradeço a gente lê. Lógico, lógico. Preciso. Enriquecendo a nossa literatura. E convido a todos virem aqui à biblioteca, é belíssima, interessante, belíssima. Tem várias coisas, vale a pena. E até poder dar uma leitura. E vai ver o livro do Plínio aqui. Muito obrigada. Agradeço. Cabeceira de hoje fica por aqui. Até a próxima semana com muito mais literatura, cultura, poesia, para você, aqui na TV Assembleia, a TV do nosso povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho